Para você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Bill. E aí gente, tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez chegando para compartilhar com você a nossa mensagem do dia. Mensagem de hoje que diz assim, olha, viver é caminhar. Sempre que houver beleza, gentileza e reconhecimento do valor das coisas simples da sua vida, procure a origem dessa experiência dentro de si. Mas não a procure como se estivesse em busca de alguma coisa. Não pode fixá-la e afirmar, agora apanhei. Nem tentar agarrá-la imediatamente e defini-la de algum modo. É como um céu limpo, não tem forma. É espaço, é silêncio, é bradura do ser e infinitamente mais do que as palavras que são apenas indicadoras. Quando somos capazes de senti-la diretamente dentro de nós próprios, ela aprofunda-se. Por isso, quando apreciar uma coisa simples, um som, uma paisagem, um toque, quando ver a beleza, quando sentir uma amabilidade afetuosa em relação a outra pessoa, sinta a imensidão exterior, que é a fonte e o pano de fundo dessa experiência. Se você muda a maneira como olha as coisas, as coisas que você vê mudam. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar, como deseja, é claro. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Uma opinião diversa da sua pode ser um grande auxílio para a sua experiência ou negócio. Se você se dispuser a estudá-la, é claro. Esta postura demonstra respeito e proporciona crescimento. Porque a vida é um caminho a percorrer. Não um caminho sem deixar as marcas. Faça o melhor, dê o seu melhor, faça o melhor sem olhar a quem. Dê amor, distribua amor, faça sempre o seu melhor. Plante suas sementes, enfeite seu caminho, faça a diferença por onde você passar. Deixe cada encontro com Deus ainda mais especial. Existem momentos na vida que é necessário jogar tudo fora, tudo aquilo que te faz mal, excluir sentimentos ruins, apagar lembranças que nos machucam, abandonar o que não nos edifica, se libertar de coisas que nos prendem. Olhar para a frente e enxergar apenas aquilo que nos constrói, ao invés de insistir sempre no passado, nos mesmos erros e sofrimentos. Aprenda a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem também gosta de você. Não queira ganhar o mundo com as mãos, mas viva cada dia o seu dia, lembrando que sempre que o amanhã pode vir. Ame quem te ame. Esses sim, merecem o seu respeito. Quanto ao resto? Bom, o resto, ninguém precisa disso para ter felicidade. E a felicidade não aceita restos. Portanto, descarte o resto. Cuide apenas daquilo que for verdadeiro, que for real. Cuide de você. Ame sua família, respeite seus amigos, seja em tudo o que for fazer. O que não for real, deixe passar. Pois sempre apenas será lembranças de um passado ruim. E você decidiu mandar lá para o lixo. Não é verdade? Pense nisso. Esta é a nossa reflexão de hoje, enviada pela Adri Michalski, pela Marcinha e pela Fernanda Veras. Uma bela reflexão que eu compartilho com você e digo para você mais. Pare só um pouquinho o que você está fazendo. Reflita sobre tudo o que tem acontecido. Esta época do ano, a época do advento, é hora de você refletir sobre a sua vida e saber quais foram as escolhas boas que deram certo este ano. Se algo deu errado, deixa para trás. Recomece. Recomece revendo os conceitos, os preceitos, os preconceitos, as suas escolhas e tudo vai dar certo. Só depende de você ou depende de mim, é claro. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal, em nossas redes sociais, acompanhe as nossas mensagens do dia. Tem sempre uma mensagem especial para você. E é claro, assim como essa, muitas outras pessoas também precisam delas. Então, compartilhe na sua linha do tempo. Obrigado a todos pela atenção. Beijo grande no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, gente. Tchau, gente.